Minhas lâmpadinhas Estão a ser meus olhos Só estou esperando O barulho dos teus passos E disso enquanto o barulho É só bater que eu Vou abrir pra você Entra É só bater que eu Vou abrir pra você Entra Eu já coloquei As minhas vestes brancas Estou só te esperando Vamos dançar Maranata 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 Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Maranata Seus teus passos Em ti Estão a porta É só bater que eu Vou abrir pra você Se não é, então Ah, é só bater que eu Entra As minhas festas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Ah, é só bater Ah, é só bater As minhas festas Estou só te esperando Vem, vem, vem Ah, é só bater As minhas festas Estou só bater Ah, é 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 só bater Obrigado.